Enquanto você está escolhendo esse feijãozinho aí no nosso almoço, eu pensei a gente conversar sobre algo que eu tenho recebido de alguns confrates pelo WhatsApp, e acho interessante a gente colocar, porque é uma coisa que a gente vê no próprio processo, e com certeza outros que vão chegar vão vir com essa mesma tendência, com essa mesma adicção, que é a questão da ideia do esforço para gerar uma mudança na sua realidade que você percebe e sente limitada, sente espremida. O que você acha de a gente conversar disso aí? Pode ser? Então, eu vejo que isso daí é um condicionamento muito forte, principalmente aqui no Ocidente, por causa da cultura cristã estabelecida há tantos anos. Você vem com aquela ideia assim já, com aquele condicionamento, e ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ah, ele é um cara esforçado. Então, você vê que o esforço está ligado diretamente ao marginal condicionado. Então, o marginal é condicionado, que precisa disso ou daquilo para ter liberdade, felicidade e amor. Então, ele se esforça para isso, para alcançar aquilo. E até consegue muitas das coisas que esse marginal condicionado colocou para ele como sendo a fonte da felicidade, como a fonte da liberdade, como a fonte da alegria. Dá aquela euforia momentânea da conquista, rapidamente seguida pela frustração e pela percepção de que caiu em outra ratoeira. Entrou em outra ratoeira. Então, eu vejo assim que a droga de escolha nossa, real, a nossa real adicção, é essa ideia da reação escapista e separatista. Você quer acabar com uma dor momentânea, mas você não quer acabar com a estrutura que causa todas as dores momentâneas, e que cria toda essa ideia de esforço através de uma reação condicionada. E essa reação da mente, ela não vai surtir efeitos satisfatórios. Ela não vai transcender, ela não vai chegar ao ponto crucial da coisa mesmo. Vai ser mais uma armadilha, vai ser mais uma fria que vai entrar. Porque ela vem com todo o kiver de memória dela querendo uma reação. Ah, faz isso, faz aquilo. E usando geralmente drogas que vão te colocar numa situação talvez pior do que você já está. Ou vai potencializar ainda mais, porque vai gerar um outro problema. Porque essas medidas aí drásticas da mente, elas não levam a lugar nenhum. te colocam sempre no mesmo lugar, no mesmo círculo, na mesma roda. Sim, mantém a roda de hamster. Mantém a roda funcional. De reação inconsciente e inconsequente. E aí continua, aí é impossível ter um resultado diferente. Porque é com a mesma... Ela só muda um pouquinho as ferramentas, ilustra um pouquinho, colore um pouquinho ali a situação, para dizer que vai lá atrás numa memória. Ah, mas aquilo lá era bom. Não era bom, ela está só dizendo que é. Ela está ilustrando a coisa, ela está dando só uma... Ela quer fugir pela memória. É, achando que aquilo lá não foi. Se você for brutalmente honesto, você vai ver que não foi. Por quê? Porque o teu... Agora está uma merda, né? A tua vida agora está uma porcaria. Então ela vai lá atrás, dizendo que aquilo sim foi bom. Aquela, né? Aqueles meus amigos, aquele relacionamento, aquele emprego. Aquilo sim era bom. Tudo. Mas não era. Tanto que você não ficou naquilo. Exatamente. Se fosse bom, você teria ficado. E aí ela vem... Não, mas dessa vez é diferente. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Procura fulano. Vai lá, não sei o que, né? E é tudo... É mais uma vez uma armadilha dela. Porque se você for, se você quiser pagar para ver, você vai e vai ver que aquilo não vai... Não vai cobrir esse vazio. Não vai essa insatisfação. Porque você já sentia isso lá, só que você não detectava. Você não conseguia perceber. Hoje a gente consegue. Você não identificava de tão identificado que você estava. Entendeu? Então você achava... Com o imaginão. Ou que era muito ruim ou que era muito bom. Hoje a gente tem essa observação. E essa observação, ela dá a condição da gente perceber. A fria que você está entrando. Quando a mente já vem... Identificar sem se identificar. Quando a mente já vem com aquela sugestão, você já fala... Pô, minha filha, para com isso. De novo, você com essas ideinhas furadas. Isso. E aí você não... Então você não entrando naquilo é um condicionamento a menos para... Não tem reação nem esforço. Não tem reação nem esforço. Isso. Embora a mente quer dizer que tem que ter. Sim. Porque é lógico que ela vem dentro daquela estrutura dela. Aquela estrutura maluca. Nesse condicionamento de estar sempre reagindo. É. De estar sempre se esforçando. E o fato de você não agir, a não-ação, você deixa a coisa um pouco ali e acontece o que tem que acontecer. É um absurdo. Porque se você pegar a própria palavra, já está dizendo que ela é contrária da liberdade. Como que algo que é forçoso pode ter liberdade? Sim. Só pode produzir cansaço. Caos, confusão. Certo. Dor, sofrimento. Vai ficar nisso. Por isso que não sai dessa roda de samsara. Porque a mente só produz isso. Isso. A mente é adquirida, né? A mente psicológica. Ela fica só nisso. Por isso que a gente não sai desse círculo vicioso. Porque o tempo todo ela só vem com coisa que você já cansou de fazer. Só remodelada, repaginada ali. Dando um look novo na coisa. Ela funciona dentro dela mesmo. Então não tem novo. Não tem novo. Ela funciona sempre na fita métrica do tempo. Sim. Ou ela puxa a fita métrica para a memória. Ou ela puxa a fita métrica para a conjectura. Para a projeção. Lá na frente. Dizendo que se fizer assim, lá na frente vai ser diferente. São os dois lados da moeda do imaginal sensorial. Porque o imaginal é tempo. É, ela está sempre no passado e no futuro. Projetando sempre uma coisa na outra. E o interessante é que essa mente condicionada ao esforço. Ela quer buscar algo satisfatório. Sim. Não algo que é o assertivo. É. Satisfatório dentro dela. Dentro da limitação dela. Dentro daquilo que ela deseja. Que ela acredita que dê segurança para ela. Que dê perpetuação a ela. Dentro disso. Nada é fora disso. Então o que eu vejo. É que essa ideia de uma reação forçosa. Tipo assim. Que eu escuto. Ah, mas se eu não fizer nada. Eu não vou sair dessa situação que eu estou. Olha, você pode sair dessa situação que você está pelo esforço. Aparentemente. Mas se você analisar. Você só pega essa mesma situação. E migra ela para outra. Para outro palco. Com outros personagens. Com o enredo um pouquinho remexido. Mas permanece o mesmo enredo. A mesma coisa. Porque o autor é o mesmo. Questão de tempo para você perceber que não mudou nada. Exatamente. Que continuou. Pelo contrário. Aquilo, né. Você ainda vai criar mais problema. Mais confusão. Mais cauda. Quando chega lá. A mente vai vir com a fita métrica. É, de novo. Dessa situação que ela saiu. E vai dizer que lá era melhor. Né. Vai dizer que ali era melhor. É. Então perceba assim. Que qualquer atitude que você tome. Dentro desse condicionado. Imaginal, sensorial. É produzir mais do mesmo. É perpetuação da mesma estrutura. É continuar ali. Se não tiver a explosão. A eclosão. De uma lucidez amorosa e integrativa. Não tem como saber. O que é aquela assertividade. Que leva para a real liberdade, felicidade. E o amor impessoal. Que visa o bem-estar comum. E não a satisfação pessoal. Do cálculo autocentrado. É. Então isso é muito difícil. Porque a gente foi condicionado. Que tem que ter uma ação. E que se você. Não tem até aquela expressão. Que outros confusos. Vêm tentar consolar para você. E falam assim. Ah, vai ficar sentado esperando cair do céu. Mas é. Metaforicamente. É do céu mesmo. Que a coisa tem que cair. O céu. É uma atitude. Em que o eu. Não está presente. Exato. Quando está sem o eu. É o céu. Então tem que esperar cair do céu mesmo. É. De certeza. Tem que esperar. O que a gente está querendo. Surgir algo que não seja. Não seja. Sujo. Pelo conteúdo do tempo. É. Que é o imaginal sensorial condicionado. É. Porque se não. É aquela frase que é dita nos anônimos. Em sanidade. É. Fazer as mesmas coisas. Esperando resultados diferentes. Ou seja. Reagir. Através da mesma estrutura. É. Esperando. Que essa estrutura. vá produzir algo de diferente. Que não coloque fim à própria estrutura. Sim. Toda ação dessa estrutura vai ser para proteger a própria estrutura. A própria estrutura. Para a manutenção dela. Para ela se manter ali. Né. Impecável. Sim. Essa estrutura por si só é separatista. É. Essa estrutura por si só. Ela é conflituosa. Ela está fragmentando o tempo todo. Ela se alimenta do conflito. É. Então pode ver. O imaginal. Ele está sempre ou criando conflito de você com você mesmo. É. Ou ela está aqui imaginando. Conflitos com outros seres humanos. É. Envolvendo outras pessoas. Com outras situações. Por isso que eu vejo que a reação. Dependendo do contexto de cada reação. Você ainda está envolvendo mais pessoas. Sim. Por isso que você está acrescentando mais problemas. Sim. Por exemplo. Se você tinha um problema. Você está aumentando para 10. Sim. Porque vai envolvendo. Vai envolvendo. Vai envolvendo. E você não sabe o que você faz com aquilo. Porque a mente é inconstante. Ela é instável. Uma hora ela pensa uma coisa. Outra hora ela pensa outra. Você vê? Na mesma hora. Ela é contraditória. Contraditória. O tempo todo. Então. Esse que é o X da coisa. É não reagir a essa contradição. A essa coisa. É simplesmente olhar como uma nuvem no céu. Aí ó. Você olha. Vê. Passa. Em última análise. Se você observar bem. Você vai ver que a presente situação limitada e angustiante que você possa estar vivenciando. Ela é o fruto amargo direto das suas reações inconscientes e inconsequentes a uma situação que também foi criada através de reações inconscientes e inconsequentes. Então é essa roda de samsara é a reação inconsciente e inconsequente ao que dita o imaginal sensorial condicionado. Então se não brecar isso, não tem como a gente saber qual que é a ação correta, qual que é o viver correto, que nós conversávamos ontem lá no parque. Não tem como saber isso. Porque nós vamos continuar, certo? Com uma mente fechada. Ela colocou uma venda na gente. Que se imagina aberta. Através das reações. A cada reação é isso aí mesmo. Então a grande dificuldade é conseguir conter esse impulso emotivo, reativo, que quer escapar da dor momentânea, para não ter que acabar com a estrutura que produz todas as dores momentâneas. Então daí que eu vejo a inteligência do arquétipo do cristianismo de um Cristo pregado na cruz. Porque se você não tiver pregado, você vai seguir o imaginal. O cuidado com os dedos, né? Se você não tiver com a mão ali. Você vai para alguma reação. Você vai fazer ou vai ter uma reação. Você vai para uma reação. Então assim, a dificuldade que é você se entregar a uma consciente observação extremamente sensível desse processo de esgotamento. das sugestões imperiosas do imaginal sensorial. Eu vejo que o que precisa ter é esse assistir e esse sentir pleno do que o imaginal sensorial em processo de colapso joga para que você evite esse colapso, para que você evite esse esgotamento, esse esgotar do conteúdo da mente. É porque a mente tem medo que nesse colapso aí, ela pode haver uma ausência dela. Exatamente. Já aconteceu com a gente em alguns casos aí. Exatamente. Que teve aquele insight ali. O insight é quando a mente não está ali. Dá um hiato ali, um espaço e ela não está ali. Aí acontece uma facada, uma coisa assim. Que torna nova todas as coisas. Que torna nova, inclusive, a sua percepção da situação. Tanto que você, quando tem um insight, a primeira coisa que você fala assim, nossa, como que eu nunca pensei isso antes. Possível, a mente também está ali na ponta do meu nariz, a solução da coisa. Quer dizer, só esse insight que não é da mente, só ele é que pode produzir uma mudança na intencionalidade, na qualidade do olhar de todas as situações que você está vivendo. Fora disso, se não tiver esse recolhimento, ou seja, esse recolher da mente. A mente sai fora. Se não tiver esse recolhimento, a mente, com seus condicionamentos, vai continuar produzindo aquilo que garanta a perpetuação de seus condicionamentos. Ela vai lutar com unhas e dentes para defender, para evitar esse colapso. Então ela vai dizer, que é isso, imagina, onde já se viu, isso aí é loucura, imagina, não pode, ela vai colocar mil tecidos na coisa. Vai evitar, não, já é loucura, deixa isso aí, vai viver tua vida, você não está vivendo a vida. Que é isso, né? Ela vai colocar mil artimanhas dela ali para tentar. Então aí fica a pergunta, é possível assistir, sentir de forma plenamente consciente, sensível, penetrantemente, esse colapso do imaginal sensorial condicionado, sem se entregar a qualquer impulso emotivo, reativo, escapista? Deixamos aí a pergunta, né? Mas vai sendo revelado. E a pergunta, né? Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto